O que amas a meu, Moisés, diz ao povo de Israel, A gente levanta a glória, estende a tua mão E toca no mar e o milagre verás O mar se abriu, o povo passou Mas a palavra logo, Senhor, não ficou Pois és que eu lhe dei a glória de Deus Que eu lhe dei a glória de Deus Cantarei ao Senhor, minha voz é o Senhor Eu vou ao amor do império do mal Cantarei ao Senhor, dançarei ao Senhor Que sobrou e o milagre caiu Cantarei ao Senhor, minha voz é o Senhor Eu vou ao amor do império do mal Cantarei ao Senhor, dançarei ao Senhor Que sobrou e o milagre caiu Cantarei ao Senhor, minha voz é o Senhor 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 As armas na honra do Senhor E o tempo de ver a glória de Deus E a voz do que eu sou Cantarei, ó Senhor, minha força é o Senhor Teu amor, amor, o império, irmão Cantarei, ó Senhor, dançarei, ó Senhor E o tempo de ver a glória de Deus Cantarei, ó Senhor, minha força é o Senhor Teu amor, o amor, o império Cantarei, ó Senhor, dançarei, ó Senhor E o tempo de ver a glória de Deus Cantarei, ó Senhor, dançarei, ó Senhor 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 O que é isso, o que é isso, o que é isso?